Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha do vinagre de maçã capilada Forever Lease que vem aqui nessa embalagem de 300ml, né, eu comprei o meu no site, agora eu não lembro muito bem quanto que eu paguei mas hoje ele tá custando R$25,99, que eu acho um preço muito bom, um preço super acessível, tá? Nessa embalagem aqui vem 300ml e ele é um finalizador que vai ajudar no processo, né, de controle de alta porosidade tem um pH que varia de 3.5 a 4, mas além de ter esse pH que é um pH próximo ao pH natural do nosso cabelo ele tem ativos, né, na sua composição que vão ajudar nesse processo de acidificação dos nossos fios por isso é um produto excelente pra quem sofre com alta porosidade, pra quem tem cabelos com químicas alcalinas como cloração, descoloração, tonalização também, quem tem química ácida também pode utilizar, tá? só que eu acho que utilizar com menos frequência, intercalando sempre com outros finalizadores na hora que você for finalizar os seus fios e ele tem então, gente, várias propostas aí como benefício pro nosso cabelo dentre elas hidratar, nutrir e reparar os nossos fios controlar a alta porosidade, alinhar a cutícula do nosso cabelo trazer brilho, maciez, ajudar a combater as pontas duplas além de ajudar a combater também o frio dos nossos fios e uma das suas propostas também é de manter o cabelo liso, né, o efeito liso no nosso cabelo por mais tempo além de trazer um brilho espelhado pros nossos fios e eu já diria pra vocês que ele não somente mantém o efeito liso por mais tempo nos nossos cabelos como também traz o efeito mais liso, né, de cabelo mais alinhado realmente pros nossos fios seja utilizando com fonte de calor ou deixando o cabelo secar naturalmente como eu falei pra vocês, ele vem aqui nessa embalagem de 300ml é um produto líquido, uma aguinha super leve então dá pra utilizar em qualquer tipo de cabelo seja cabelo grosso, seja cabelo fino sem risco nenhum de pesar os fios e dá pra aplicar mais quantidade, tá, não precisa ter medo aí na hora de fazer a aplicação é bem perfumado, uma fragrância bem forte na hora que a gente faz a aplicação acho que quem tem alergia, né, quem tem algum tipo de renite, por exemplo pode ter um certo problema na hora de aplicar e principalmente ali nas primeiras horas que fica uma fragrância bem mais forte mas à medida que vai passando, né, as horas o cabelo ainda fica perfumado mas não fica tão forte assim ele vem com esse aplicador em formato de spray que eu gosto bastante, gente pra mim é maravilhoso e ele é um spray de muita qualidade porque ele solta uma bruma quando a gente faz a aplicação então tu consegue distribuir bem o produto aí por todo o teu cabelo sem concentrar só em uma área, né, e outra área do cabelo não receber o produto uma bruma bem tranquila de fazer a aplicação eu aplico bastante aí nos meus fios e pra que ele consiga trazer esse resultado pro nosso cabelo, né, de finalização e tratamento ele tem uma composição na embalagem e eu olhei a composição disponível no site e é totalmente diferente da composição que veio na embalagem, gente então fica aquela dúvida, né, qual será a composição correta aqui na embalagem a gente tem a presença da queratina hidrolisada temos extrato de tamarindo, que é um ativo que vai ajudar a controlar frizz a deixar o nosso cabelo com aspecto mais alinhado a queratina hidrolisada é um ativo reparador, tá, vai ajudar no processo de fortalecimento dos nossos cabelos ácido glutâmico e serina também são ativos fortalecedores assim como a carbocisteína, que também tem presente aqui na composição são ativos fortalecedores que vão ajudar no processo de preenchimento do nosso cabelo trazendo um resultado de cabelo mais fortalecido a proteína hidrolisada do arroz também vai trazer esse resultado de fortalecimento pros nossos fios já na composição disponível no site a gente tem o extrato de cebola, extrato de tamarindo, extrato de maçã temos o vinagre na composição, que também é um ativo que vai ajudar nesse processo de acidificação aí dos nossos cabelos a gente tem glicerina, que é um ativo humectante, que vai ajudar no processo de hidratação temos ureia também, tá, que é um ativo que deve ser evitado por quem é gestante e ele vai ajudar no processo também de hidratação, né, de retenção de umidade aí pro nosso cabelo a gente tem também na composição proteínas vegetais do trigo, da soja e do milho que também vão ajudar nesse processo de fortalecimento dos nossos fios então duas composições bem diferentes, né, na embalagem a gente tem uma no site a gente tem outra e aí fica dúvida qual será a composição correta eu vou tentar entrar em contato com o saque da Forever List e se eles me responderem antes de eu liberar esse vídeo eu coloco aqui no box informações pra vocês a composição correta aí desse produto uma composição muito boa, mas eu acho que tá de forma mais balanceada porque eu não sinto um resultado assim tão potente no que diz respeito realmente ao tratamento no cabelo é mais um produto realmente pra finalização e que vai te ajudar muito nesse processo de controle de alta porosidade, de alinhamento da cutícula do fio também não sinto que é um produto que traz um resultado de tratamento bom pras pontas do cabelo, tá? que é uma das suas propostas, mas eu acho que se você tem as pontas mais ressecadas mais espigadas e procura um finalizador pra ajudar nesse sentido esse aqui não vai ser a melhor opção pra você ele é uma excelente opção pra quem realmente tá com o cabelo mais furoso aquele cabelo mais armado, cheio de frizz, um cabelo opaco porque tu vai aplicar, ele vai ajudar a deixar teu cabelo mais alinhado seja você utilizando com fonte de calor seja você utilizando e deixando seu cabelo secar naturalmente ajuda muito no sentido de doar mais brilho aos nossos cabelos porque o cabelo realmente reflete bastante luz e eu já utilizei, deixei meu cabelo secar naturalmente e utilizei com fonte de calor, tá? pra quem não sabe, o meu cabelo é ondulado 2AB é um cabelo natural, não tenho nenhum tipo de alisamento nos fios eu tenho química de descoloração e coloração nos cabelos, tá? quando eu seco meu cabelo com secador pode ser qualquer finalizador que eu utilizar ele já vai ajudar a deixar o meu cabelo com menos ondas mas com esse aqui eu senti que diminuiu mais ainda as ondas do meu cabelo tanto que parece que eu escovei o meu cabelo, né gente? hoje, por exemplo, eu utilizei só o finalizador aqui pra finalizar os meus fios só que é meu cabelo com secador, sem escova, sem nada e o meu cabelo ficou bem alinhado, sem nenhuma onda que aparente por fora por dentro a gente tem algumas ondinhas sim, mas de forma bem suave, bem sutil então eu acho que dá pra ter esse efeito mais liso se você tem o cabelo mais liso que o meu, por exemplo é certeza que você vai utilizar a secar o seu cabelo com secador e não vai precisar utilizar escova, né, chapinha porque ele já vai trazer esse resultado realmente pros teus fios e quando eu utilizo e deixo meu cabelo secar naturalmente ele ajuda a deixar também o cabelo com frizz controlado traz um efeito realmente mais liso pros meus cabelos só que as ondas ficam mais aparentes, né, como tá aparecendo aí pra vocês então é o finalizador que eu gostei bastante de utilizar acho que vai bem com qualquer tipo de cabelo grosso, fino cabelo poroso, com certeza vai ter um excelente resultado utilizando ele aí pra finalização dos teus fios mas se tu quer um resultado de mais maciez e mais condicionamento a minha recomendação é você utilizar um finalizador que doe esse condicionamento pro seu cabelo na sequência eu vim com esse aqui pra trazer um aspecto, né, um efeito mais liso mais brilhoso realmente aí pros fios e de controle de alta porosidade, né ajudar a alinhar a cutícula realmente dos cabelos e é isso, né, gente, esse é o vídeo de hoje esse que é o produtinho da nossa resenha de hoje comenta aqui pra mim, você que já utilizou esse produto qual o resultado ele traz pro teu cabelo e qual é o teu tipo de cabelo, né porque como a gente sabe, o mesmo produto pode trazer resultados diferentes em cabelos diferentes porque cada cabelo tem uma necessidade diferente esse então é o nosso vídeo de hoje um beijão e até a próxima